Auto 330 acessórios com mais um vídeo de uma central multimídia do Corolla 2018 colocada numa versão PCD, também compatível com a versão GLE, XEI, todas as versões do Corolla. Essa central é especial por obter um sistema Android, você tem uma plataforma Android, você tem acesso à internet nela, além das funções casuais de todas as centrais multimídias, que é a TV, DVD, câmera de ré, GPS, integrado, Bluetooth, aí está mostrando um pouco do nosso canal, aproveita e se inscreva, fique por dentro de todas as novidades para o seu Corolla 2018. Temos todos os acessórios da linha Toyota, entre em contato com um de nossos atendentes. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para o seu picape, tudo para o seu Corolla.